Oi 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 ae aqui é o Almeida, vou estar dando uma dica para vocês sobre o que comprar sobre o que ta valendo a pena sobre o que não ta valendo a pena rapaziada, todo que esta valendo a pena para comprar, menos as skins mais baratas da nova coleção que se você quiser economizar Gold não comprei agora porque uma skin de 10 Gold daqui a alguns meses vai estar valendo 5 ou até menos, entendeu? Isso vale também para as 22, que vai estar valendo uns 2 a 3 gold porque vai começar a vir muita unidade nela porque ela dropa em caixa gratuita, entendeu? Então vai viver uma chuva de skins dessas aqui daqui a um tempinho e o preço dela vai cair muito. E o que está valendo a pena comprar? Até uma época dessa aqui vale a pena, cara, porque por ser um usp, tipo assim, uma arma mais... que tem poucas skins ainda, o preço dela provavelmente vai subir, eu estou confiando nisso. Tipo, tem até algumas aqui por um preço mais elevado que eu coloquei a venda ali. Essas skins épicas aqui provavelmente elas vão subir um pouquinho ainda, mas tipo, FNF provavelmente vai subir por ser uma arma nova que tem poucas skins também, como a usp. Agora já a ump aqui, mano, provavelmente vai cair. Por que vai cair? Porque tem muita skin de ump, beleza? Apesar dessa aqui ser muito linda, vai começar a dropar, o pessoal já vai ter outra melhor, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, não vou usar essa aqui, vou usar a ump-beast que eu comprei. Eu paguei 160 gold nessa ump-beast aqui, cara. Então, onde eu queria chegar? As armas das coleções antigas estão muito baratas, cara. Tipo, tu consegue pegar uma ump dessa aqui, mano. Por 134 gold... Olha, buguei. 134 gold, cara. E é uma skin que vale muito a pena por quê? Porque tu vai equipar, olha lá. Tu vai equipar dos dois lados. Então é uma arma que vai servir para CT e TR. Para quem vai jogar o modo ranqueado. Então, mano, vale muito a pena. Outra arma que vale muito a pena. Olha, 131 gold, cara. Tu consegue comprar essa arma. Só tu ficar de olho no pedido, fazer um pedido aqui por 131.02 E ver se o cara não vai aumentando. Ficar ligado aí para comprar, entendeu? Não comprem por aqui, mano. Não comprem. Sempre comprem pelo pedido. Só vocês ficarem de olho. Beleza? Você economiza muito e ainda tem chance de você conseguir comprar mais barato do que tu pensa, cara. Eu já comprei uma arma dessa aqui na época que ela estava valendo mais. Acho que estava valendo 300 e pouco gold. Eu botei o pedido, se eu não me engano foi por 312, por aí. E o cara me vendeu por 50, entendeu? Tipo, então vale muito a pena você fazer o pedido, cara. Lembrando, para quem não entende como funciona o mercado, que eu acredito que sejam poucas pessoas. Se eu boto um pedido aqui por 50.99. E um amigo meu vende por 50.99. A arma não vai para mim. A arma vai para esse cara aqui que está com o pedido de 131, beleza? Sempre a arma vai para o maior pedido. Então, aquele negócio que vocês fazem de botar 0,03. Não dá certo, mano. Não dá certo. A não ser que aconteça algum bug ou alguma coisa assim que eu acho muito difícil. O pedido sempre vai para a pessoa que tem o maior pedido aqui. Tranquilo? Inclusive, isso é um jeito de passar a skin, mano. Estou mudando o assunto aqui, mas por exemplo. Se tem um amigo meu que quer me passar a skin por, sei lá, 3 centavos. Quer me dar a skin. Eu vou aqui, aumento o pedido para 135. Na mesma hora que eu aumentar para 135, ele vende ela aqui no mercado por 3 centavos. Aí a skin vai para mim, porque o meu pedido vai ser o maior. Mas é bem arriscado fazer isso. Enfim, voltando ao mercado aqui, mano. As armas que estão valendo a pena comprar são essas armas de coleção antiga. Entendeu? Faca está valendo muito a pena comprar. Das antigas também, cara. Só que você consegue pagar 1.500 numa... Eu estou comando floral. Tem faca aqui que você consegue comprar por menos de 50 reais. Se você botar 50 reais de gold no jogo hoje, você vai conseguir comprar essa faca. Você vai conseguir comprar até essa faca aqui, mano. Entendeu? Tipo, o problema de pedido dela deve estar caindo para menos de mil. Ou se não cair também, mano. Tu bota mais 6 reais aí e acabou. Entendeu? Eu vou comprar uma faca por... Uma faca linda dessas aqui, mano. Por 50 reais. Entendeu? E para quem pode colocar mais, mano. Se colocar, tipo, 3k de gold, tu vai comprar uma faca dessa aqui por 1.700. E ainda vai sobrar, tipo, 1.300 gold para tu gastar com... Muitas skins aqui, mano. Que estão muito baratas, cara. Olha o preço disso. 383, cara. Tu monta o inventário. Mano, perfeito o inventário. Tá vendo? 311. Então, cara, comprem skins antigas. Beleza? Das skins novas que estão valendo a pena, na minha opinião, são... Olha aqui, cara. Já é 22 Neste. Uma pistola arcane, mano. Eu vou até tentar dar um jeito de comprar ela também. Porque, mano, é muito da hora. E tá muito barato. Essa skin aqui tá valendo a pena. Ela é nova, mas tá valendo a pena. Tu consegue comprar ela por 85, 80 de gold pelo pedido aqui. Ou até menos, dependendo da sua sorte. E é uma arma que vai ficar mais cara depois. Por quê? Eu pego com base M4 Necromance. M4 Necromance já foi 120 de gold. Há pouco tempo atrás estava 100. E agora caiu muito. Mas por quê? Por causa da atualização. Então, mano, quando passar esse hype da atualização, o pessoal vai... Tipo assim, que não quer revender, vai começar a comprar e guardar no inventário. E não botar aqui de volta no mercado. E isso vai acontecer o quê? Vai ficar em falta, entendeu? Falta no sentido de... Vai ter poucas unidades aqui e o preço vai começar a subir, entendeu? Quem tem vai querer vender mais caro. Então, comprem logo que vai aumentar o preço. Essa aqui pra mim que vai aumentar o preço também, mano. Olha por quanto tu consegue comprar essa arma aqui. Cara, pra mim é uma das mais lindas da atualização. Tu consegue comprá-la por 55 de gold, cara. Pelo pedido. Sempre pelo pedido. A não ser que o pedido seja, tipo, alto. Você tem que saber avaliar também, cara. Tipo, se o pedido tá alto, vocês esperam abaixar, entendeu? Vê se, tipo assim, se aqui tá 75 e tem um aqui por, tipo, 58, mano. Tu compra, entendeu? Se essa aqui, a segunda tá 75, a outra tá 58 e o pedido tá 55. Então, tu compra 58, entendeu? Enfim, rapaziada. É basicamente isso, cara. Comprem skins das coleções antigas. Origem, Rival, Furious. E alguns da Fable Case também tá valendo a pena comprar. E é basicamente isso, rapaziada. Sempre faça um pedido, beleza? Se vocês tem gold aí pra investir, invistam em skins assim que vocês sabem que vai recuperar o preço depois. Por exemplo, a... Cadê a G22? Cara, se tu comprar ela por 20, provavelmente vai conseguir vender ela por 40, 45 depois. Então, tu vai lucrar algum goldzinho, entendeu? Tem algumas skins assim. Vai... Você tem que raciocinar, cara. Você tem que pensar o preço que ela pode ficar depois e arriscar, entendeu? É arriscado. Tu pode se dar mal, tu pode se dar bem. É... Por isso que eu não falo, ah, compra essa, não compra essa, entendeu? Eu falo, ó. Essa coleção tá barata, tu compra, entendeu? Armas antigas tão baratas. É... Falei de algumas novas também que tá valendo a pena comprar, entendeu? E é basicamente isso, rapaziada. Fiquem com Deus e boas compras aí. E lembrando, rapaziada. É... Dá pra fazer um inventário da hora com um pouco gold. Vou soltar um vídeo assim. Provavelmente amanhã. Um amigo meu me deu uma dica. Vou até dar os créditos pra ele no vídeo. É... Montar um inventário com 10 de gold aí pra galera que não tem muito gold pra gastar, beleza? Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis. Fui.